Nós temos imagens de uma operação desencadeada pela Polícia Federal É a Operação Espantalobos Nas primeiras horas da manhã de hoje Trata-se da segunda etapa da investigação Que no início deste mês, 1º e 2º de abril de 2023 Levou à destruição Por meio de explosão De uma ponte construída ilegalmente Para dar acesso ao Parque Aripuanã Situado em Rondônia Tal ponte que foi construída por madeireiros Que retiram ilegalmente produtos florestais Das terras indígenas Além do trabalho que houve Durante a explosão da ponte O que levou a esta explosão Outras estruturas criadas pelos criminosos Também foram destruídas Inclusive ponto construído Para o controle de acesso ao local E que servia de apoio para os criminosos A investigação apontou Homem responsável pela construção, manutenção e organização Do controle de acesso à terra indígena De madeiras da área de preservação Trabalhos da Polícia Federal Inclusive Com a utilização de satélites Permitiam o acompanhamento das ações criminosas na região E atuação eficiente de combate a crimes ambientais Em curso Laudo Pericial Apontou um dano ambiental Apenas nas proximidades Da ponte destruída Avaliado em mais de meio milhão de reais Nesta data são cumpridos dois mandados de busca e apreensão Na cidade de Espigão do Oeste Em desfavor de quatro investigados Além de tais mandados Haverá cumprimento de outras determinações Decorrentes da decisão Da Vara da Justiça Federal Em Vilhena Após o deferimento parcial Da representação encaminhada Pela Delegacia da Polícia Federal Do município de Vilhena Operação Espantalobos Combate à extração ilegal de madeiras E preservação As ações incluem cumprimentos de mandados De busca e apreensão E investigação de ameaças A servidores públicos É o trabalho da Polícia Federal Operação desencadeada no interior do estado de Rondônia E você conferindo todas as informações Aqui no seu programa Rota Notícias Rota Notícias Rota Notícias Obrigado.